Lupa na cara e no sol de domingo Quatro da tarde, sua vida linda E a ver oito da sombra da nuvem Disse que o tempo é dinheiro e remédio E a falsidade se engasga com a rosa A vida é a dívida, só faz as contas Viver é o preço, então vamos às compras Dia de poderoso, cê sabe é nada Hoje vai ser a festa mais bondida da quebrada Aglomerou no posto, ó o barulho, as danada Vai começar de novo, vamos pra nostálgica Vá mais um bom plano pra quebrada Um bom dia, vida longa pros que correm Pune sombras parasita de novo Os loucos na pista, nervosos, sacas de firma Respeito pra quem respeita a lei da selva Eu já disse ai, ai, e ninguém pega o pai